No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos filósofos e um dos pensadores que influenciou na corrente liberal ou idealista das relações internacionais, que é justamente o Norman Engel. Esse cara britânico que, com o seu livro A Grande Ilusão, fundou uma das bases do que viria a ser o pensamento liberal nas RIs. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá! Noman Engel escreveu seu livro A Grande Ilusão em 1910, ou seja, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, beleza? E, com esse livro, ele fundou basicamente e defendeu a ideia de que os países, por estarem interligados economicamente, entrariam em menos guerra. Mas por que isso, Matheus? Bem, a ideia, basicamente, por trás disso, era de que os países, por estarem em um sistema globalizado, você invadir o país vizinho seria pior para a sua economia do que se você simplesmente deixasse ele lá e só conseguisse mercado dos consumidores. Então, no geral, a análise dele vai ser bem essa análise mais econômica e um pouco menos filosófica, digamos assim, com relação aos outros caras que a gente ainda vai estudar aqui no nosso curso, beleza? Então, por exemplo, ele vai dizer que o imperialismo, que é essa corrente que defende que temos que expandir nossos territórios e que devemos, então, com o nosso poder militar, invadir e conquistar territórios para, assim, crescermos economicamente, ele não vai concordar com isso. Ele vai dizer, cara, não, isso não faz nenhum sentido, beleza? Por quê? A gente vê aí a Alsácia-Lorena e outros territórios também que foram anexados pela Alemanha e que não houve um ganho direto, economicamente falando, para o país. Então, ele vai criticar essa visão e ainda vai, na obra dele, principalmente no capítulo que ele fala justamente sobre a Grande Ilusão, que literalmente o nome do capítulo é esse, é o nome do livro, ele vai dizer, então, que, pô, cara, houve lá a anexação da Alsácia-Lorena, houve a anexação de outros territórios importantes também. E isso não aumentou a economia do país, houve também por parte da Inglaterra. Então, assim, a argumentação dele no livro é muito baseada nessa ideia de dizer que essa visão imperialista e de, ah, que o Estado tem interesses próprios e que por isso ele vai sempre querer dominar e por isso dominação importante, ele não concorda com isso, beleza? Bem, e um exemplo de como essa inter-relação econômica entre os países poderia diminuir a chance de guerra é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas aí você vai falar assim, pô, Matheus, mas rolou a guerra, né? Então, Engel não estaria errado? Bem, de um lado vocês estão certos, realmente houve essa guerra, ou seja, justamente por conta, até mesmo do que os realistas falaram, que é a questão do interesse nacional, então, no caso aí o Putin, ele tem interesse em anexar, em obter o território da Ucrânia, justamente por conta da questão do petróleo e até porque, não sei se vocês sabem, a Ucrânia é um grande celeiro agrícola, então, assim, com o poder militar da Rússia, eles conseguiriam invadir esse país e, assim, obter recursos naturais, enfim, recursos econômicos para poder, assim, aumentar o seu poder. Inclusive, essa tática é bem expansionista e imperialista, que é a mesma coisa que o Engel criticava. Por outro lado, mesmo havendo essa guerra, é fato que, por exemplo, para a Rússia, né, para diminuir os avanços que a Rússia tem feito aí na Ucrânia, os Estados Unidos e outros países impuseram várias sanções econômicas, então, por exemplo, lojas como McDonald's e outras grandes saíram de lá justamente para poder diminuir, se poderia diminuir a força militar, enfim, econômica, no geral, principalmente, da Rússia, para poder, assim, evitar a guerra, enfim, diminuir, digamos, diminuir o prazo, a extensão dessa guerra, entendeu? Então, foi uma tentativa que a gente ainda não viu ainda se concretizar, ou seja, a guerra ainda não acabou no momento que eu gravo esse vídeo, a guerra ainda continua rolando, mas isso com certeza diminuiu o poder que o Putin tem em ameaçar e invadir a Ucrânia, sem contar que os outros países também estão dando suporte, estão dando vários armamentos e tudo isso envolve a questão econômica, entendeu? Então, até mesmo nesse cenário de guerra, você vê como a economia, os países vão lá, se unem por conta, justamente, dessa questão econômica para reduzir a chance de conflitos ou, enfim, reduzir a extensão da guerra. Por isso que, então, ele vai fundar e vai criar essa ideia de que os países, eles devem se unir e essa união, que é econômica, vai auxiliar os países a entrarem menos em guerra. Então, justamente por ele ter essa visão mais pacifista, entre aspas, dessa visão de mundo e mais cooperativa dos países, que ele vai ser chamado, então, de idealista ou liberal nas relações internacionais, que é justamente essa gama de atores, né, essa gama de personagens ao longo da história que vão defender aí a existência de uma coexistência pacífica entre os estados, ok? Por um lado, essa ideia faz sentido, no sentido que os países, realmente, após a globalização com a interconexão aí entre as pessoas, lugares, países, com isso, tudo isso dificultou a promoção de guerras. E lembrando, pessoal, guerras aqui eu não estou falando no sentido de guerra clássica. O que seria a guerra clássica dentro da nossa área de estudo? Seria a guerra entre as grandes potências, então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerras entre países grandes, então, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, entendeu? Então, assim, todos esses tipos de guerras não são, basicamente, não acontecem com a mesma frequência do que acontecia, por exemplo, no início do século XX, ok? Então, nesse ponto, eu concordo um pouco com ele, sim, no sentido de que a economia, a ajuda, seria um estímulo aí para os países fazerem menos guerra. Por outro lado, temos que considerar, e essa é a crítica dos realistas, justamente, com relação a isso, que os liberais, por serem até chamados pejorativamente pelos realistas de idealistas, então, fazendo essa contraposição entre o bem e o mal, essa visão sempre dual, os realistas vão dizer, então, que os idealistas são esse grupo de pessoas que idealizam o futuro, que tem essa visão meio, entre aspas, utópica de sociedade perfeita e harmoniosa e, nossa, todo mundo se abraça, enfim. Então, é mais ou menos essa a ideia. E os realistas, então, ao invés de defenderem essa cooperação, vão, então, dar ênfase aos interesses nacionais dos Estados, que é o que eu já falei, inclusive, no outro vídeo aqui, falando um pouco, né, sobre como o Hobbes influenciou essas ideias e tal. Então, basicamente, é isso. Então, essa vai ser a principal crítica dos realistas com relação, não só à visão de Engel, mas de outros caras aí, né, de outros pensadores que vamos ainda estudar. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o joinha para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!